E foi enterrado hoje o capitão do Corpo de Bombeiros de Arasatuba, Márcio Sunal Fujicura, de 41 anos. O enterro foi realizado no Cemitério da Saudade e foi marcado por muita comoção. Equipes da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro estavam presentes e além de homenagens fizeram carreata em memória do capitão. Apesar de abalados, familiares e amigos também deram um último adeus a Fujicura. Ele e o amigo tenente Marco Antônio Catena de Andrade, de 32 anos, morreram depois de sofrer um grave acidente ontem de manhã na rodovia Marechal Rondon, em Agudos, na região de Bauru. De acordo com a polícia rodoviária, os bombeiros seguiam no sentido capital interior quando bateram na traseira de um caminhão carregado com tijolos. O veículo ficou totalmente destruído. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro e o exame deu negativo para a embriaguez. As causas do acidente serão investigadas. O tenente Marco Antônio Catena de Andrade, de 32 anos, também já foi enterrado hoje de manhã em promissão.